Vamos que vamos rapaziada, estamos aqui lado a lado com o meu parceiro Eder Pra quem não tá ligado, o cara tá em vitória esse candidatão dele, vereador 55 mil hein, grava o número aí, 55 mil O amigo tá lado a lado dele, vai ajudar o funk aí, ó Levantar o funk na Serra, seu danado, e aqui em vitória o meu parceiro Eder 55 mil, daquele jeitinho, vamos levantar o funk aqui em vitória aqui, hein Atenção rapaziada, Bruno da Serra também tá fechado com o Eder Peixoto 55 mil, bota nesse cara que não dá ruim não, hein moleque Tá moleque, tamo junto, 55 mil hein